Amém, louvado seja o Senhor nosso Deus. Nós estamos no mês de julho, já passamos de cem dias dessa pandemia, e pela graça de Deus, durante todo esse período, a gente tem enfatizado muito a necessidade da igreja, dos irmãos, individualmente, em casa, lerem a Bíblia, orarem, buscar a face do Senhor. Porque, no final das contas, quando nós comparecemos perante Deus, o Senhor não vai perguntar sobre a placa da nossa igreja, o nome da nossa igreja. O Senhor não vai perguntar se a gente tinha um pai que era diácono ou era pastor. O Senhor não vai perguntar se o nosso avô foi fundador da igreja ou coisa desse tipo. Na verdade, o Senhor vai perguntar se nós temos uma relação com Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. O Senhor vai perguntar qual é que está a nossa vida com Ele. Então, na hora de uma perseguição dessa, na hora que a gente se isola de tudo e de todos, a gente precisa perceber que vai chegar a hora em que cada um de nós dará contas ao Senhor, face a face. Ninguém dará conta por ninguém. Ninguém prestará conta por ninguém. Ninguém receberá prêmio ou castigo por ninguém. Cada alma dará conta de si mesma a Deus. Então, temos enfatizado a necessidade da igreja se reunir, orar, dos irmãos em casa, fazer da casa o seu lugar de adoração, porque tudo começa em casa, tudo termina em casa. Então, durante esse período de mais de 100 dias, a gente tem produzido diariamente um devocional para que a gente ofereça à igreja, aos irmãos membros e congregados da igreja, um texto bíblico que possam ler juntos, em família, uma explicação desse texto, mas uma explicação que diga respeito a gente, que não seja algo que apenas tenha uma explicação bíblica, teológica, mas que diga respeito a cada um de nós. E, ao mesmo tempo, motivos de oração que nos levem a entender que somos um corpo, uma família. Estamos numa caminhada para o céu e, nessa caminhada, nós estamos juntos. Nós não estamos concorrendo para ver quem chega primeiro, para ver quem recebe a coroa maior. Não, nós estamos juntos. Nós fomos salvos pelo mesmo Salvador. Nós temos o mesmo Espírito Santo. Então, a nossa caminhada é um ajudando o outro, é um apoiando o outro, é um carregando o fardo do outro, é um orando e intercedendo pelo outro. E nós temos sido muito abençoados, porque nesses 100, mais de 100 dias, não são os pastores da igreja que têm produzido os devacionais. Embora nós, os pastores, eu, pastor Augusto, pastor Jair, pastor Yuri, tenhamos produzido devacionais, mas a maior parte desses devacionais são os irmãos da igreja que têm produzido. São os irmãos da igreja que estão escrevendo. A gente orienta, a gente ajuda, mas cada um está descobrindo que pode compartilhar a sua fé com o outro. Cada um está descobrindo que pode compartilhar a sua dor com o outro. Cada um está descobrindo que pode compartilhar a sua alegria com o outro. Cada um está descobrindo que eu posso ser bênção para o meu irmão, eu posso ajudar o meu irmão nesse crescimento. Isso, para mim, tem sido algo inestimável. Ao mesmo tempo, os nossos líderes do Ministério Infantil, nossos professores, eles são uma bênção sem medida, porque eles também têm produzido devacionais para as crianças, para que as famílias que têm crianças possam se reunir e ter um texto bíblico, ter uma orientação bíblica a dar a seus próprios filhos. Então, para nós, esse tempo de pandemia não é para lamentação, não é para lamúria, não é para reclamação, é para louvor e glória do Senhor, porque Ele é bom e sempre será bom. Sempre, sempre, sempre. O devacional de hoje, que eu já mandei cedinho para os irmãos, na verdade, mandei na madrugada, de ontem para hoje, mandei um vídeo, tenho produzido com a ajuda dos nossos garotos aí da tecnologia, eu não sei nada disso, mas a gente tem produzido um vídeo todo dia, mandado junto com o devacional escrito. Então, alguém escreve, eu faço aquela gravação do vídeo, a minha turma que entende disso é dita, graças a Deus pela vida deles, e então a gente manda todo dia para os membros e congregados da igreja. O devacional de hoje foi escrito pelo nosso jovem Márcio Gouveia. O Márcio é um menino que toca com a gente na igreja, é um menino que veio do Maranhão para estudar aqui, e chegou aqui, não voltou mais para o Maranhão, se tornou um piauizeiro da gema, e é uma benção na nossa igreja. O devacional de hoje, ele escreveu com o título assim, juntos e confiantes no Senhor. E o texto bíblico, que na verdade eu escolhi o texto para o Márcio, porque o Márcio escreveu e não me deu o texto, disse, Márcio, deixa eu te dar um texto. O texto bíblico é o Salmo 103, versos 1 a 5, se você quiser e puder abrir a sua Bíblia, pode me acompanhar, porque esse texto é a cara do texto da devocional que o Márcio escreveu. Me acompanhe na leitura. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. E não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Deixa eu fazer uma pausa só para você compreender o que estamos lendo. O salmista está conclamando o seu ser a bem dizer ao Senhor. E ele começa com o que tem de mais precioso e íntimo nele, a alma. Ele conclama a sua alma a bem dizer ao Senhor. Sabe, a palavra de Deus sempre ensina que o mais importante nosso está dentro, não está fora. O Senhor Jesus disse que o que contamina é exatamente isso. Não é o que entra, é o que sai, porque o que sai vem do coração. E o salmista conclama a alma, o seu interior, aquilo que está dentro, a louvar, a bem dizer ao Senhor. Mas depois ele vai dizer que todo o meu ser, corpo, alma e espírito, todo o meu ser, bendiga ao Senhor. E não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Eu fico pensando que muitas vezes a gente só quer agradecer a Deus grandes bênçãos. Pastor, eu comprei o carro, o Senhor pode orar aqui no meu carro para dedicar a Deus? Pastor, eu comprei a casa, o Senhor pode orar aqui na minha casa para agradecer a Deus? Pastor, eu abri um negócio, o Senhor pode vir aqui no meu negócio para orar, para agradecer a Deus? Então a gente sempre pensa nas bênçãos grandes, aquelas que extrapolam. Mas o salmista queria que todo o seu ser bendicesse ao Senhor. E não esquecesse de nenhuma. não era só as grandes, de nenhuma de suas bênçãos. A maior parte das bênçãos do Senhor em nossas vidas, elas são diuturnas, elas são pequenas, mas são essenciais para a vida, são essenciais para nós, e às vezes nós não agradecemos. Essa semana alguém me escreveu uma frase, e na frase a pessoa dizia assim, a gente só valoriza o que perde. E eu respondi dizendo assim, eu tenho procurado aprender a valorizar antes de perder. Porque quando a gente valoriza, só depois que perde, não há muito mais o que fazer, a não ser lamentar. Então eu tenho procurado desenvolver a disciplina na vida de valorizar tudo o que eu tenho, e não esperar perder para valorizar. Uma saudosa serva do Senhor, que cuidou muito de mim quando eu comecei a minha vida de pastor, ou de evangelista, Dona Ida de Freitas, que me ajudou demais, me abençoou demais, ela era muito dura comigo, ela me corrigia todas as coisas, todos os meus erros, até mesmo numa combinação de roupa. Ela me tratava como filho, e eu a respeitava como mãe. E ela dizia para mim assim, olha, pastor, se o Senhor tiver que me dar uma rosa, dê-me enquanto eu posso sentir o perfume. Não me dê rosas na sepultura. Na sepultura elas não farão diferença. Então aquilo marcou a minha vida, e eu comecei a desenvolver na minha vida a disciplina, a capacidade de tentar todo dia valorizar o que eu tenho e agradecer a Deus o que eu tenho, como o salmista disse, não esquecer de nenhuma das bênçãos do Senhor. E aí o salmista começa a detalhar essa nenhuma bênção do Senhor. Ele diz assim, é ele quem perdoa todos os teus pecados. Você já foi perdoado? Deus já lhe perdoou alguma vez? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque não há quem não tenha pecado no mundo, portanto não há alguém que não tenha experimentado perdão. Mas é muito bom, fala sério, é muito bom quando Deus nos perdoa, não é não? É muito bom, porque quando a gente está naquele pecado terrível, a gente se sente preso, a gente se sente cobrado, a gente se sente um nada, a gente se sente um zé ninguém. Mas quando a gente tem a condição de ir aos pés do Senhor, em arrependimento, confessar e pedir perdão, quando Deus nos perdoa, tira um fardo. A gente se sente livre, leve e solto. A gente se sente literalmente, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Nós nos sentimos exatamente assim. Exatamente assim. Você sabe disso. Você que é cristão, sabe disso. E é exatamente por onde o salmista começa. O salmista começa exatamente dizendo assim, olha, eu sou agradecido, porque só eu sei que Deus pode me perdoar. Só eu sei o valor do perdão de Deus na minha vida. Se você carrega fardo, se você está triste, se você se sente preso, aprisionado, precisa de perdão. Aproveite e vá aos pés do Senhor. Porque o salmista diz que só ele é quem perdoa. E quando você confessar e sentir o perdão de Deus, você vai saber o que o salmista está dizendo. Você vai saber agradecer, porque você vai experimentar o valor de ser perdoado. Mas ele vai além. É ele quem cura todas as tuas doenças. Claro, nós estamos num mundo pós-moderno. Nós estamos num mundo que a tecnologia domina tudo. Nós estamos num mundo que toda hora chama, falam na palavra ciência, que já me dá arrepios. Porque é uma ciência que não conhece muito, que diz uma coisa hoje, amanhã diz outra. Mas tudo bem, é o mundo que nós vivemos, eu tenho que lidar com ele. Mas eu e vocês sabemos que chega a hora que essa chamada ciência, essa chamada tecnologia, esse poder do conhecimento, tem limite. E mesmo que eu considere essa ciência como aquela que dá a cura, eu como cristão sei que essa ciência não existiria se não fosse Deus que houvesse dado conhecimento para alguém. A sabedoria para alguém. É por isso que o primeiro princípio da escritura é o temor do Senhor, porque ele é o começo da sabedoria. O reconhecimento de que eu posso receber de Deus e o que eu tenho, eu recebo de Deus, eu não sou criador e inventor de nada. Ele que sara todas as tuas doenças, ele que resgata a tua vida da sepultura. Está aí o irmão Clóvis agradecendo a avó de 80 anos curada. Só quando você vai com o pé lá na sepultura, é que você vai saber o que significa tirá-lo de lá. Só quando você, como Marta e Maria, experimenta ter um irmão morto e sepultado por quatro dias e o Senhor o traz de volta, vai saber o valor disso. Só nessa situação. É ele quem resgata a tua vida da sepultura e te coroa de bondade e compaixão. Quem enche de bens a tua existência, de modo que a tua juventude se renova como a águia. É o que o Senhor faz conosco. Ele nos transforma, Ele muda o nosso ser. E quando nós experimentamos isso, nós passamos a ser agradecidos. Agradecidos. Agradecidos primeiramente a Ele. E, segundamente, aos outros. Porque entendemos que a gratidão é gerada por Deus no nosso coração e se estende aos outros. E o testemunho do Márcio é exatamente assim. O Márcio, como eu disse, é da nossa equipe de louvor. O Márcio toca com a gente lá na igreja. Quando nós transmitimos o culto nos domingos, ele é geralmente um dos que está lá. Eu brinco muito com ele, porque o Márcio fala com a guitarra dele lá. Ele conversa com a guitarra dele. Quando eu pedi para ele escrever a devocional, ele disse, pastor, eu? Eu disse, é você mesmo. Porque ele pode conversar fácil com a guitarra, mas ele não conversa fácil com as letras. Mas, veja o testemunho do Márcio, eu queria que isso abençoasse a sua vida. Ele diz assim, desde que me converti na adolescência, andei por muitas denominações. Escutei várias interpretações da palavra de Deus, mas também as questionei. Ele disse, li a Bíblia por completo e orava. Bem, essas são todas as coisas básicas na vida de qualquer cristão que caminha na fé. Ainda, diz ele, eu continuo com a leitura e a oração. Agora eu tenho outras atividades, além destas, que encontrei na igreja para me congregar. E essas coisas agregam a minha vida. Desculpem. E ao meu crescimento espiritual. Em todos esses anos congregados na PIB em Teresina, eu nunca passei por momentos difíceis na minha vida até a chegada da pandemia. E com ela, o isolamento social. Isso tudo foi inesperado, mas eu achei que tiraria de letra. mas não foi bem assim. Acabei contraindo a Covid-19. Não só eu, mas também os meus pais e o meu cunhado. A situação era diferente. Eu tive que ficar ainda mais isolado para evitar que outras pessoas contraíssem o vírus e ainda preocupado com a situação dos meus pais, porque eles são no grupo de risco. E é interessante, eu vou fazer uma pausa aqui, que o dia que o Márcio soube disso, ele havia tocado com a gente no domingo. E na segunda-feira, ele soube que os pais estavam com todos os sintomas e o cunhado. E ele ligou para mim, ligou para a Fran, para dizer, pastor, essa é a situação. E nós, automaticamente, nos isolamos em casa, cada um de nós, para evitar que a gente também tivesse contraído e se espalhasse para outras pessoas. Então, eu, Fraselice, Matheus, Almir, a equipe toda ficamos isolados em observação para evitar contrair outras pessoas. Então, a situação do Márcio foi muito difícil, porque, se ele já estava em dificuldades no isolamento, convivendo com essa situação, ele via os pais contaminados, os pais da linha de risco, ele via o cunhado contaminado, a irmã está grávida, com possibilidade de contaminar também, e ainda carregando o fardo de poder ser culpado de contaminar toda a equipe nossa que tinha estado com ele no tempo. Então, o peso, o fardo do Márcio foi muito pesado. Aí ele diz assim, minha cabeça não parava de pensar na situação. Era difícil de ter foco no trabalho e até nas atividades online da igreja. Mas algumas mensagens de irmãos em Cristo me confortaram, mensagem de irmãos que se dispuseram a orar por mim e a minha família me alegraram. Isso é comunhão, mesmo estando distantes. Confesso que o modelo de comunhão virtual ainda é uma barreira para mim, mas vejo o quanto é importante parar nos fortificarmos como igreja na atual situação. Assim como está escrito em Hebreus 10, 25, não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. O dia, diz ele, está cada vez mais próximo e acredito que ainda vamos ter muitas outras dificuldades para enfrentarmos juntos. Devemos enxergar além das dificuldades, confiar em Deus como o corpo de Cristo que somos. Louva a Deus pelo cuidado que a igreja teve comigo e com todos os outros irmãos que estão passando por momentos difíceis nos últimos meses. Graças a Deus e as orações da igreja, hoje, meu pai, meu cunhado e eu estamos curados. Minha mãe ainda está se recuperando, mas está bem, que continuemos em comunhão sem desanimar diante dos problemas. Aí ele conclui, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Assim como o Márcio, muitos irmãos em Cristo Jesus têm passado dificuldades tremendas com esse isolamento, com a contaminação de entes queridos e a possibilidade de que alguns se contaminem. Esta semana passada, por exemplo, uma das nossas irmãs da igreja está com todos os sintomas, tem dois pais idosos em casa, pais com doenças crônicas, e ela teve que ficar sozinha em casa e tirar os pais e mandar para a casa de outro irmão. Tudo isso são situações que desgastam emocionalmente, que causam transtorno, medo, angústia, ansiedade. O testemunho do Márcio é algo real para todos nós, mas o que ele aprendeu foi que, mesmo a gente não concordando com essa igreja virtual, que para mim isso aqui não é igreja, é estratégia, mas ele diz, olha, nós precisamos disso, pelo menos nesse momento, nós necessitamos disso para manter a fé, nós necessitamos disso para nos fortalecermos, e ele agradece aquilo que aconteceu, porque aquilo que aconteceu dos irmãos orarem, dos irmãos falarem, mandarem mensagem, ele diz, isso me ajudou, e eu posso ajudar o outro. E o testemunho dele é para ajudar você, o testemunho dele é para fortalecer a sua fé, o testemunho dele é para dizer que você não está sozinho, o testemunho dele é para dizer o que Paulo disse aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não desanime, não desista, você não está sozinho, nós estamos juntos, e acima de tudo, o Senhor está conosco, Ele não nos deixou sozinhos nesse mundo, Ele está conosco. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto